Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Rafael, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E se você ainda não é inscrito, tá esperando o que rapaz? Já se inscreve aí, deixa seu like que é muito importante pra mim Compartilha o nosso vídeo, todo mundo que você conhece nas suas redes sociais, certo galera? E estamos hoje em Canela, né? Hoje aí dia... dia 10 de outubro, né? 2022 Uma movimentaçãozinha meio intensa aqui no centro, né? Por enquanto não tem nada ainda de início da preparação pra o Natal, né? Se bem que começa agora no dia 21 de outubro já, o sonho de Natal aqui em Canela, né? Começa agora dia 21 já Então, vamos ver aí Quer economizar em sua viagem a Gramado em Canela? Pelo site Laçador de Ofertas, você economiza bastante E ainda ganha 5% de cashback em qualquer compra no site Com o cupom RAFAELRCG Então aí vamos ver Essa semana aqui, essa próxima semana aí Se já começam alguma arrumação, alguma coisa, né? Por enquanto, não dá pra ver nada nos postes, não tem nada Nas ruas em si, aqui no centro não tem nada Mas é isso aí, tem 11 dias, né? Pra arrumação, a gente dá bastante tempo aí pro pessoal Quando pega pra fazer, pessoal bem rápido, né? Ali galera, tem o bus tour ali na frente, ó Esse é um ônibus de turismo, tá? Vocês compram o ingresso Vocês tem um dia, dois dias ou três dias Você tem esses três tipos de ingressos, tá? Você pode comprar direto O de três dias Ou o de dois dias Ou o de um dia só Esse ônibus, aí vocês estão vendo aí É o bus tour Tem a parte lá em cima aqui aberta também Vocês vão passar em todos os pontos turísticos De Gramado e Canela, tá? Então pra vocês que querem conhecer todos os pontos turísticos Se vocês não quiserem parar em nenhum ponto Vocês vão rodar, rodar, rodar e descer onde vocês quiserem Aí se vocês quiserem, por exemplo Sair do centro de Gramado Ir até um parque Por exemplo, da Floribão Ele vai passar por lá Vocês vão descer, curtir, curtir E depois, acho que tem um tempo, né? Que eles passam novamente Que você pega o ônibus e vai pra outro local que você queira, tá? Aí vocês tem vários ingressos aí Um, dois ou três dias De ingressos que vocês tem aí No bus tour, né? Aqui, pessoal, olha Hoje tá um tempinho meio fechado, né? Agora tá 12 graus Ontem chegou a 7, 9 Acho que foi 9 ou foi 7 graus Também Hoje também tá bem fechado o tempo Ontem fechou o dia todo o tempo Fiz bastante frio ontem, inclusive E hoje também Tá aqui do lado da igreja agora Da Catedral de Pedra e Canela Lembrando, pessoal Que agora no sonho de Natal, tá? Tem o show aqui na fábrica Na Catedral Já tem o show todos os dias Que é o Que é o Vida, né? Luz e som Acho que o nome é esse E além disso Quando entra o Natal O sonho de Natal Aí vem também o espetáculo A fábrica de sonhos Que é projetado também Aqui na Catedral É onde vai o show Que o Papai Noel desce Derrapé Pela frente da igreja ali É bem bacana Bem bonito de se ver, tá? Então é isso aí, galera Vamos fazer a volta aqui na Na igreja, né? Quem não conhece essa igreja, pessoal Essa Catedral de Pedra, tá? Essa daqui é a única Que faz projeção, certo, pessoal? Que tem show aqui, tá? Agora é bem bonito de conhecer É bem bacana A igreja é muito bonita Por fora, por dentro Quem vier aqui pra Pra Gramado, Canela Aconselho muito A vir conhecer também Aqui nessa parte aqui de lado, pessoal Daqui na direita Tem várias lojinhas também De sapatos, de roupas Bem bacana Aqui na frente tem um restaurante Catedrale, né? Caleteria Tem essa loja também de Malhas e confecções De acessórios É Canela Pura E a igreja tá aqui Catedral de Pedra aí Vamos descer também aqui Pela Rua principal Felizberto Soares, né? Hoje é uma movimentação De pedestre Tá bem Tranquilo Pessoas assim Andando Só de carro mesmo Porque deve ter alguma coisa Ali na frente De serviço Né? Aqui, galera Ó É o rapazinho ali O pai ali Acho que o pai Filmando O menino ali É Bem legal O pai filmando O filho ali Aqui na frente Da catedral de pedra Bem bacana Bem bacana ali Então, pessoal Essa aqui é a rua Felizberto Soares Ó Abri um aquece aqui Ó Não tinha visto ainda não Pessoal É o restaurante que eu falo Tanto também Que é muito bom E um preço bem acessível Esse restaurante aqui Aquece Tem lá em Gramado Quase com frente ao Lago Joaquim Na Rita Bia Entre Gramado e Canela Tem também Que é ali Na pista, né? No caminho de Gramado e Canela Na avenida Tem vizinho Uma farmácia Vizinho A farmácia Panvel Também tem Do outro lado da rua Também tem outro aquece E aqui agora em Canela Tem o aquece também Os preços deles São muito bons, tá, pessoal? Ali também tem lanches Petiscos Pizzas, né? E almoço Bem bacana mesmo Tem grelhados Massas Quem não conhece o aquece Conselho aí conhecer O preço muito bom, tá? Pra vocês que querem Restaurante um pouco mais barato Que querem uma opção Mais barata também Pra alguns dias Muito bom o aquece, tá, pessoal? Já comi lá Muito bom Até que lá de novo Nunca mais eu fui lá Mas vamos ver um diazinho Pra ir lá Ali na frente, ó Tem o pubzinho Da Jolimão Aqui também Arroa Feliz Berto Soares Aqui em Canela Então também, pessoal Quem quiser ficar hospitado Aqui no centro de Canela Tem várias opções, é Você tem show na igreja Aqui todos os dias da noite Tem restaurantes Pra caramba Aqui no centro Tem pub da Jolimão Tem a praça ali Que acontece muita coisa também De vez em quando Show, alguma coisa assim Tem lá na frente Tem a... É a... Ai, caramba Esqueci agora É a famosa Rua Coberta, né? Mas esqueci o nome Esqueci o nome da rua Rapaz A Campos de Canela Eu esqueci esse nome É a Rua Campos de Canela, né? Que é onde tem o trem Que é a famosa Rua Coberta de Canela Como a gente tem A Rua Coberta lá em Gramado, né? Então tem a rua Coberta aqui em Canela Que é a Campos de Canela Tem o trem no meio Tem o restaurante, né? No meio Dentro do trem Então também tem ali O lá, o Muse Também é outro pubzinho bom Tem várias coisas aqui em Canela Também, tá pessoal? Pra quem quiser ficar Esperado aqui em Canela Então tem Bastante variado aí Também Aqui por enquanto Eu não tô sabendo O que vai ser Nessa lateral aqui, galera Deve ser uma loja Alguma coisa assim Por enquanto não Não vi nada Relacionado ao que vai ser aqui Né? Mas é isso aí Hoje o tempinho Eu acho que vai chover Ontem choveu Né? Fiz frio bastante também ontem Choveu E hoje provavelmente Vai chover de novo E agora tá 12 graus Então fresquinha boa Aqui Não tem sol Todo mundo aí de casaco, né? É isso aí pessoal Galera Pra não prolongar muito o vídeo Que eu acho que vou ficar Um pouquinho aqui no trânsito, né? Vou finalizar o vídeo por aqui, tá? Pra mostrar a vocês um pouquinho Como é que tá a movimentação Hoje em Canela, né? Dia de segunda-feira Dia 10 Hoje de outubro Espero que tenham gostado do vídeo Um abraço a todos vocês Que não me acompanham aqui Todos os dias, tá pessoal? Muito, muito obrigado Pela companhia de vocês E mais um vídeo Sou muito grato mesmo Todos os likes E os comentários, tá? Eu vou parar essa semana agora Pra responder todos os comentários De vocês, tá pessoal? Um abraço Até os próximos vídeos E valeu galera Fiquem com Deus